E aí, pessoal! Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é um vlog da minha tarde, porque eu nem gravo esse tipo de vídeo. Não, gente, hoje eu vou estar fazendo uma tarde diferente e tudo mais, vou tentar ser mais produtiva. E eu vou estar gravando pra vocês, mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Me ajuda a ter essa meta até o Natal. Também me sigam em Mercedes, vocês que são Instagram e TikTok estão aqui. E o link está na descrição do vídeo. Mas agora chega de badada e bora lá! Gente, meu Deus, esse é o primeiro vlog com meu piercing. Ai, gente, quem não viu o vídeo ainda, assim, eu fiz um piercing no nariz. Eu vou estar deixando o vídeo, no final do vídeo, sabe? Quando acaba o vídeo, tem aquela tela lá e tem alguns vídeos pra vocês clicar. Eu vou estar deixando o vídeo lá, aí vocês clicam e assistam. Depois que vocês assistem isso aqui, ok? Enfim, gente... Só queria falar isso mesmo. Então, galera... Vocês podem perceber que eu tô com uma uniforme, com calça leg meia. Então, eu vou estar indo tomar um banho agora, porque o meu cabelo tá horrível. Tô precisando lavar ele, né? É sempre bom, às vezes. Enfim, vou voltar aqui quando eu estiver tomada banho. Então, calma aí, vou tomar banho rapidinho já. Prontinho, gente, tomei banho, olha. Lavei meu cabelo do certinho. Coloquei uma roupa, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu coloquei esse cropped aqui que chegou hoje. É da Shein. Inclusive, chegou umas comprinhas que eu vou estar mostrando pra vocês daqui um pouco. Mas deixa eu terminar de mostrar meu look, ó. O look da gata. Só o cropped e o shorts, shorts branco. E eu não tenho nada no meu pé, porque eu tô em casa, né, gente? Enfim. Eu vou ter mostrando pra vocês as coisas que chegou. Eu não comprei muita coisa, não. Mas eu vou estar mostrando pra vocês agora. Gente, eu não comprei muita coisa, porque eu tava com muito medo de ser taxada. Porque tá tendo muito esse negócio de ser taxado. Então, eu não comprei muita coisa. Eu comprei mais coisas leves. Pra não correr o risco de ser taxada. Eu não fui taxada. Inclusive, se vocês quiserem comprar algumas coisas mais cheias, eu tenho o cupom de desconto. Inclusive, eu, quando comprei essas coisas aqui, eu usei o meu próprio cupom. Enfim, gente, meu cupom é S4 e você, BR, usem lá. Enfim, gente, eu vou estar mostrando umas coisas que eu comprei. Eu comprei, gente, um boné. Olha esse boné mó bonitinho. Tá escrito isso aqui. Aí tem esses detalhes aqui. Ele é bege. Ó. Não lembro quanto que eu paguei, mas... Eu vou estar deixando aqui o negocinho pra vocês saberem quanto que eu paguei e tudo mais. Aí depois vocês pesquisam lá, se vocês quiserem comprar. Enfim. Aí eu também comprei um óculos. Olha, gente. É este óculos aqui. Eu já tenho este óculos na versão preta, mas eu comprei agora na versão branca, ó. Tá vendo? Eu tenho a preto e agora eu comprei o branco. Ó, gente, também vou estar deixando aqui o negócio pra vocês saberem quanto que eu paguei e tudo mais. Aí, gente, eu comprei uma touca também. Não me perguntem por que eu comprei uma touca, porque tá o calor do inferno. Tô com o ar ligado. Mas eu comprei uma touca. Num calor de 35 graus. Mas tudo bem, né? Ó. Eu paguei esse preço aqui, gente. Foi baratinho. Aí eu comprei esse cropped que eu mostrei pra vocês também. Olha, ele é assim. E também comprei outro cropped, que é esse daqui, ó. Ele é de manga comprida, sabe? Aqueles cropped de manga comprida, assim. Então, não vou colocar no corpo, porque tô com preguiça. Enfim, gente. Só comprei essas coisas mesmo. Não foram muitas, porque eu tava realmente com medo de ser taxada. E agora eu vou estar gravando alguns chicotecos. Porque eu tô sem ticotórios pra postar na minha conta. Então eu vou estar gravando aqui rapidão. E volto com vocês depois que eu terminar de gravar. Gente, gravei uns chicotecos. Agora eu tô pensando. E eu acho que eu vou estar arrumando as minhas gavetas da minha penteadeira. Porque tá muito bagunçado. Tipo, tá muito oratório. Tipo, tem chocolate, esses negócios aqui. E também tá cheio de pó. Então eu vou estar dando aquela organizadinha. E vou estar roçando pra vocês. Eu vou começar tirando essas coisas aqui de cima. Né? Tem umas coisas que não deveria estar aqui. Tipo, um chocolate. Enfim, gente. Vou estar tirando as coisas aqui que não era pra estar aqui. Os lixos, esses negócios. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto